Aí, na moral mesmo, esse ano é meu hein, aí na moral, deixa aqui no comentário, vai tá no shape ou não tá, na moral, olha isso, olha essa estrutura, caralho, vai tá embaçado. Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, não esqueça tá, de me dar uma moral, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, pra você acompanhar aí, os vídeos que eu vou tá trazendo, vai ter muita coisa do meu dia-a-dia, coisa sobre treino, alimentação, meu, garanto que vocês vão gostar bastante, fortalece muito o canal e pra gente crescer aí, né, cada vez mais, a meta é 100 mil inscritos, falta só um pouquinho, mas a gente chega lá com fé em Deus, hoje eu vou mandar um treino de ombro, bíceps e tríceps, vou tá acompanhando aqui que tem um brother meu, né, Tati Supimentel, monstrão, ele que tá fazendo essa parte de treino de alimentação, né, não é porque a gente é educador físico que a gente é obrigado, né, a fazer nosso próprio protocolo, nosso próprio, né, protocolo, no caso, ele é atleta, né, mesmo, Zic, e, meu, o cara é foda, acompanha lá nas redes sociais dele, Tati Supimentel no Instagram dele, enfim, e, meu, o cara tá embaçado, ele tá nessa, nessa luta aí comigo, né, me dando esse suporte aí, frente à parte de treino de alimentação, vou tá acompanhando tudo certinho, a gente tá dando bastante ênfase, né, no ombro, que é um músculo que, particularmente, eu tenho deficiência, que eu não desenvolvi tanto, né, comparado com os outros, então, a gente tá dando mais ênfase no ombro, pra ficar com um corpo mais bonito, né, um corpo mais simétrico, então, é isso aí, acompanha aí, treino completo, beleza? E vamos pro aquecimento, que é extremamente importante, né, ainda mais o ombro, que é um músculo, se você lesionar, você vai ficar no prejuízo, porque se você tá com o ombro machucado, você não consegue fazer mais nada, então, aquecimento é super importante, fechou? Mas então, galera, agora estamos devidamente aquecidos, tá bom? O primeiro exercício que eu vou fazer vai ser elevação lateral com drop, e se liga só, o treino tá sinistro, vai ser uma série de 20, duas séries de 15, duas séries de 12 e duas séries de 10, tá, com progressão de carga, eu não aumento muito o peso, por exemplo, a ponto de perder a qualidade do movimento, porque isso não é vantajoso, sempre mantendo a qualidade, e é isso aí, sem mais delongas, bora começar o treinão. Galera, finalizei aqui, tá? Meu, o ombro já fica destruído, e agora a gente vai mandar ombro aqui na polia, tá, vão ser uma série de 15, uma série de 12 e duas séries de 10, fechou? Vamos pra cima. Segundo exercício de ombro finalizado, agora a gente vai fazer desenvolvimento na barra sentado, beleza? Uma série de 15, duas séries de 12 e uma série de 10, sempre, né, progredindo a carga, e não se esqueça, velho. Apesar que isso aqui é um treino individual meu, né, em cima do meu objetivo, né, cada um tem seu protocolo, mas eu volto a dizer, aumenta o peso, mas não perde a qualidade do movimento, velho. Eu vejo muita gente tacando carga, fazendo bagulho que, porra, que nem louco, todo torto, não adianta de nada. Coloca pouco peso, faz concentradinho, bonitinho, sente a musculatura trabalhando, que aí sim você vai crescer, você vai desenvolver, certo? E é isso, humildade nos treinos, tá? Não seja um louco dos pesos, não. Fica parecendo um burro de carga, fazendo bagulho, porra, todo, sabe? Todo torto, mano, eu fico puto. Fica parecendo um burro de carga, fazendo bagulho, porra, todo, sabe? Fica parecendo um burro de carga, fazendo bagulho, porra, todo, sabe? Fica parecendo um burro de carga, fazendo bagulho, porra, todo, sabe? Fica parecendo um burro de carga, toda, todo, sabe? Fica parecendo pastar, todo, sabe? Galera, o próximo exercício vai ser aqui mesmo, é, desenvolvimento na máquina, vão ser duas séries, iai, vão ser quatro séries. Ai, que burro, dá zero pra ele. vão ser 4 séries, 2 séries sendo 12 movimentos e as outras 2 séries 10 movimentos, fechou? o galera, eu tô aí conformado, tô aqui mandando meu treino de ombro, e meu, semana passada, não, semana retrasada, eu tinha subido aqui na telha, na academia que a gente tava tendo problema de infiltração, mano, isso aqui, tio, desabou, isso aqui desabou, porque tava com a goteira muito forte, molhou aqui tudo, acabou cedendo, enfim, ficou mó zona aqui, graças a Deus eu consegui arrumar, consegui arrumar ali também, e o que me aparece, olha isso aqui, bem aqui em cima, velho, caralho, eu vou ter que subir aqui de novo, mano, vou ter que subir de novo, puta que merda, sobe, ó, vai estar certo, que Deus me dê muita saúde pra que eu possa driblar as adversidades aí do mundão, fechei aqui, é, mais um exercício, meu, tô cansado, realmente assim, no treino de ombro, eu tenho me dedicado aí muito, porque, é, como eu falei, é um disco que eu tô tendo eficiência, e eu preciso melhorar muito minha simetria, tô muito encurtado, vamos mudar isso aí, né, agora é o próximo exercício que a gente vai fazer, vai ser elevação frontal na polia com corda, tá, 4 séries, sendo uma série de 15, segunda série de 12 e duas séries de 10. É isso aí, treino de ombro finalizado, agora a gente vai fazer tríceps, e depois vamos fazer bíceps, ah, e panturrilha também, é, se liga só nos bastidores, mano, meu celular tava descarregando, e, porra, como que eu ia gravar meu vídeo inteiro, né, aí tive que fazer essa gambiarra aqui. Pra tríceps eu vou fazer tríceps na corda e com a barrinha reta, tá, vai ser uma série de 15, uma série de 12 e outra série de 10, tá, vão ser 3 séries, tanto tríceps na corda quanto tríceps no pule, não, aliás, no pule e com a barra reta. In number, fueled by the sea, the horizon, turn us to thousands. And on and on, we'll go, through the wastelands, through the hallways, to my shadow, through the sun rays. And on and on, we'll go, through the wastelands, through the hallways, and on and on, we'll go. Finalizamos aqui treino de tríceps, agora a gente vai iniciar o treino de bíceps, vão ser dois exercícios, vou fazer rosca direta com a barra W e martelo, tá, os dois vão ser 4 séries, tá, sendo 2 séries de 12 e 2 séries de 10, sempre, né, progredir na carga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, na moral, não é fake news, olha isso aqui, até rasgou a manga da camisa, galera, deixa aqui nos comentários, o shape vem ou não vem esse ano? Você tá comigo? Vamos juntos aí, em busca dessa missão, colocar um shape polêmico, para tudo, olha a pata de camelo, a meta é ter o tríceps, assim, olha, você na pata de camelo, fechou, galera? Olha, pega esse duplo bíceps, esse bíceps quadro onde eu tava buscando, será? Galera, é isso aí, mais um treino finalizado, quero vocês junto comigo aí nessa missão aí, nesse foco, tô muito felizão aí, todo mundo que fortalece, que comenta, que se inscreve no canal, é nóis, até a próxima, falou!